Olha aqui, eu tenho a bagatela de 3 mil reais, e olha só como é que eu começo, ó. É mil reais até 3x. Tirei antes, tirei um pouquinho antes, tirei um pouquinho... Tá maluco? Já fiz mil virar 2.700. Isso aqui é o CS Feio, pra quem não conhece, tem Crash, Jackpot e Roletinha. Quem quiser depositar aqui no CS Feio, utilize o código secreto SAULO e o código de referência SAULO também, que você ganha um total de 40% de bônus no seu depósito, tá? 8, 2, 4. Eu vou no feeling, eu vou no feeling. Porra. Tá lá! Porra! Calma aí. Joguei quentinho agora. Tá. Ah, essas caras aqui, é muito chato. Toda vez que perde, eles dão uma carinha dessa de puto. 5x com 200 reais. Porra! 5x com 500 reais, vamos. Eu quero um 5! Se der 5, eu paro. Ah, ele não quer que eu paro, né? Mil reais até 3. Puta que páreo! 6 mil, parei, né, clã? Parei, 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 parei. Eu comecei com 2 e... 3 quase, né? 6. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. O que dá pra gente fazer é garantir uma skin de 5 mil e brincar com o resto. Garantir uma M9 Gama Doppler já é legal pra caralho. Ih, ué. Eu comprei e vendi, tô sabendo fazer um negócio legal. Uma M9 Gama Doppler, StatTrak, Factory New. Este item está esgotado ou estará em breve. A sua retirada pode demorar um pouco mais do que o normal. Não tem importância, não tem importância, não. Aí eu pego esses mil reais e jogo até 2 agora. É. Vapo, né? Tá bom, clã? Ganhei uma M9 Gama Doppler de 5 mil reais, velho. Apostando igual maluco. Tá bom demais, tá bom demais. Ô, meus lindos, quem quiser entrar aqui, CS, fail. Código secreto, Saulo. Código de diferença, Saulo também. Saulo com dois Ls, hein? Fechou? É muito bom o site. Eu gosto bastante do Crash. Eu gosto bastante da roletinha. Mas pra me divertir, eu gosto muito do Jackpot. Muito mesmo. I'm born thinking need a light for the ideas. I'm in a splash zone with the green waves. I shoot for stars up and my aim is straight. I lay in the sand, lining the palisades. I'm Alec Baldwin with the angry face. I'm Christian Bale with the black on black. Never trust these thoughts or rather save the day. But if you manage a problem, then we can change the pace. Moms is ready, I need to change my ways. I maybe cop the crib under the redwoods. Rake the leaves up from the money trees. Plant the steam front and behind the scenes. I painted the dream high. Vale.